Olá, amantes do violão! Tudo bem? Aqui é o Henrique. E hoje nós vamos aprender a tocar um ritmo genuinamente nordestino, o baião. Quando nós aprendemos um novo ritmo, o mais importante é nós nos guiarmos pela célula-mãe do ritmo, que é a parte mais grave de cada ritmo que você irá aprender. No caso do baião, quem faz essa parte mais grave é a zabumba. Ela tem essa sonoridade. Um, dois. Tum-dum, 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 tum-dum. Então esta é a sonoridade mais grave, que é através da zabumba, que nós vamos passar isso para as cordas do violão, para as cordas mais graves, que são as cordas seis, cinco e quatro. Para nós termos bem claro e definido essa subdivisão rítmica, nós vamos pensar no tempo um e no tempo dois, sendo subdividido em quatro partes iguais. Então eu vou te demonstrar, através da visualização rítmica, que é uma parte do método na qual eu desenvolvo essas divisões, que fazem com que o aluno tenha muita facilidade em entender onde está cada subdivisão, no caso da parte mais grave, que é a zabumba. Nós vamos dividir, então, visualmente, cada tempo em quatro partes iguais. Visualmente vou te demonstrar assim. O tempo um vai ser dividido em quatro partes iguais. O tempo dois será também dividido em quatro partes iguais. Para eu começar a desenvolver essa linguagem, para cada tempo eu vou usar duas sílabas. As sílabas T e A. Tá. Então o meu tempo um e o meu tempo dois serão divididos assim. Um, dois. Tá, 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 tá. Você percebeu que, visualmente, nós subdividimos cada tempo em quatro partes iguais? Faz junto comigo esse exercício. Isso vai te dar já uma precisão rítmica, que você vai usar bastante, para depois você passar isso para o violão. Vamos lá? Um, dois. E a partir disso, nós vamos desenvolver a subdivisão da zabumba. Por que eu dividi cada um desses tempos em quatro partes iguais? Porque, para o nosso primeiro tempo, agora, nós vamos solfejar o tempo um e o tempo quatro do primeiro tempo. Nós vamos unir o tempo um, dois e três. Vamos solfejar o tempo um e o tempo quatro, ou seja, a subdivisão do tempo um e do tempo quatro do primeiro tempo. E vamos estender essa subdivisão quatro para o tempo dois. Olha que interessante que vai ficar. Eu vou fazer uma vez. Um, dois. Tum. O que eu fiz aqui agora foi usar o solfejo, não das sílabas T e A, mas das sílabas T, U e M. Para ela representar o baixo, para ela representar a parte mais grave. Não vai ser o T, vai ser o Tum, que é a parte que representa a zabumba, aquela parte mais grave. Então, eu uni o meu tempo um, dois e três, solfejei o tempo um e solfejei o tempo quatro, as subdivisões um e quatro, e estendi essa minha subdivisão quatro para o tempo dois. Vou fazer mais uma vez para você perceber essa subdivisão. Faz comigo, faz comigo essa subdivisão. Então, vamos lá. Um, dois. Tum, tum. Tum, tum. Tum, tum. Então, agora você já sabe exatamente no tempo um e no tempo dois, aonde está essa célula-mãe da parte mais grave, que vai ser a que nós vamos colocar depois nas cordas do violão. Então, essa é a célula-mãe da parte grave. O segundo exercício que você irá fazer é, para as partes mais graves do violão, nós sempre usamos o polegar. É um joinha. Nós vamos, então, agora colocar essa parte mais grave no corpo aqui do violão. Nós vamos fazer assim. Um, dois. Tum, tum. Tum, tum. Tum, tum. Tum, tum. Ou você pode contar também, para saber exatamente onde você está. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. O segundo exercício que nós vamos fazer irá se referir ao groove do baião. O groove é a parte que vai dar o ritmo às cordas. Vamos usar os dedos indicador, médio e anelar. Essa divisão nós vamos fazer da seguinte maneira. Você irá pensar agora em cada tempo sendo subdividido em duas partes. A subdivisão que nós vamos usar será a subdivisão chamada de E. Então, o nosso alfejo vai ficar assim. Um, dois. Um, E. Dois, E. Um, E. Dois, E. Um, E. Dois, E. Um, E. Dois, E. Esse E é a outra metade. Eu dividi o meu tempo 1, contando o número 1, dividindo a outra metade, contando o E. E a mesma coisa eu fiz no tempo 2. Vamos fazer? Faz comigo. Um, dois. Um, E. Dois, E. Um, E. Dois, E. Um, E. Dois, E. Um, E. Dois, E. Para nós traduzirmos isso para o violão, o que nós vamos fazer? Quer dizer, no E do primeiro tempo, nós vamos bater com o dedo indicador. No tempo 2, nós vamos bater com o dedo indicador também. E no E do tempo 2, nós vamos usar o dedo médio e o dedo anelar. Vai ser isso aqui. Um, dois. E, dois, E. A maneira como você vai bater, sabe quando você vai pegar o varal que você faz este movimento? É a mesma maneira que você vai fazer este movimento com os dedos. Nós estamos aqui batendo no corpo do violão, para a gente não precisar ainda se preocupar com o acorde. Então vamos fazer? Faz comigo, ó. Um, dois. E, dois, E. E, dois, E. E, dois, E. E, dois, E. É muito interessante você treinar isso durante o dia, quando você estiver andando no transporte público. para você ir memorizando essa nova divisão rítmica. Este novo groove de baião será usado depois nas cordas do seu violão. Você também pode fazer o baixo, ó. Um, dois. Tum, dum. Tum, dum. Um, dois. Um, dois. Quando você já tiver treinado bastante esses dois movimentos, você vai agora treinar o terceiro exercício, o solfejo. Só com o solfejo unindo a parte grave da célula mãe com o groove, que são dos outros dedos, vai ficar com essa sonoridade. Um, dois. Tum, E, tum, dois, E. 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 Faz comigo? Vamos fazer junto? Um, dois. Tum, E, tum, dois, E. 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 Este é um outro exercício que você vai treinar bastante para você interiorizar este groove para depois, quando você traduzir para o seu violão, ele estiver seguro e firme. Este é um exercício, é uma outra maneira de estudo que faz com que você tenha isso dentro de você antes mesmo do instrumento. Unindo a parte grave com a levada do violão vai ficar dessa maneira. Um, dois, tum e tum dois e, tum e tum dois e, tum e tum dois e, tum e tum dois e. Faz comigo, vamos lá? Um, dois, tum e tum dois e, tum e tum dois e, tum e tum dois e, tum e tum dois e. Este é o ritmo de baião que você vai treinar. Então a gente vai ver como vamos trabalhar as cordas com estes acordes. O primeiro acorde que você vai tocar é o acorde de lá com nona, são apenas estes dois dedos. Para ele você vai usar o dedo polegar na quinta corda, depois você vai usar o dedo indicador na quarta corda, o dedo médio e anelar nas cordas quatro e nas cordas três. Então vai ficar assim, um, dois, um, dois, um, dois. O próximo acorde que você vai ir a fazer é o acorde de Fá sustenido menor. Você vai manter estes dois dedos aqui e vai colocar o dedo indicador na sexta corda. Você criou o acorde de Fá sustenido menor. Os dedos indicador médio e anelar continuam nas cordas quatro, três e dois. Você apenas vai mudar o polegar para a sexta corda. Vai ficar assim, um, dois. Um, dois, um, dois. O próximo acorde que você irá fazer é o acorde de Si menor com sétima. Está vendo este desenho aqui, dos meus dedos um, dois e três? Você vai descer todos eles uma corda. Descer uma corda, descer uma corda, descer uma corda. Este é o acorde. E vai tocar as mesmas cordas cinco, quatro, três e dois, como você fez no acorde de Lá. Fica assim, um, dois. Um, dois. E o próximo acorde é o acorde de Mi com sétima. São estes dois dedos. Os dedos indicador médio e anelar continuam iguais. E novamente é o polegar que sobe para a sexta corda. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Então, unindo os quatro acordes, fica assim. Um, dois. 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 Te espero no próximo vídeo.